Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? E hoje eu vou estar fazendo mais um vídeo de linhas evolutivas com vocês, dessa vez focado no Impmon, mas eu vou estar tratando esse vídeo de uma maneira um pouco diferente, porque eu já fiz muitos vídeos explicando pra vocês por que cada Digimon evoluiu pra outro Digimon. Então o que eu vou estar fazendo com esse vídeo de linhas evolutivas é simplesmente mostrando pra vocês algumas linhas evolutivas que já foram atribuídas pra esses Digimons pra todos vocês entenderem como Digimons tem muitas linhas evolutivas possíveis, e elas inclusive já apareceram várias vezes dentro da franquia Digimon. Não que essas aqui sejam todas as linhas evolutivas possíveis pro Impmon, mas algumas delas. E a gente vai começar por essa que tá aparecendo pra vocês aí. Essa linha evolutiva é a linha evolutiva que hoje ela é mais atribuída ao Impmon. A gente passa pelo Wizardmon, pelo Balmon, daí Belzebumon e o Belzebumon Blast Mode. E essa linha evolutiva principalmente surgiu quando o Balmon foi criado em Digimon Cross Wars, porque o Balmon de certa forma é bem parecido com o Wizardmon, então eles se conectaram, e daí o Wizardmon acabou sendo conectado com o Impmon, porque ele é meio parecido com o Impmon em cores e tudo mais, e até no fato de que o Impmon também usa magia. Então essa acabou sendo considerada, digamos assim, hoje a linha evolutiva melhor pro Impmon, aquela que fica mais legal. Porém, a gente continua, e a próxima linha evolutiva é a mesma. E aqui mudou apenas qual é o Belzebumon no nível Mega. Por quê? Porque esse Belzebumon é o Belzebumon que apareceu em Digimon Cross Wars, em Digimon Fusion. Aquele Belzebumon, apesar de ser chamado do mesmo nome, é basicamente uma variação do Belzebumon, que tem o mesmo nível, ele tem asas, inclusive, e ele também pode se transformar no Belzebumon Blast Mode, mesmo que fique meio diferente aí, também pode acontecer. Essa é meio que uma outra linha evolutiva. Mas continuando, a gente tem a linha evolutiva X pro Impmon, e obviamente que o próprio Impmon também muda. Todos esses Digimon são exatamente os mesmos da linha evolutiva normal do Impmon que eu já mostrei pra vocês, porém todos com o anticorpo X, então aí Impmon X, Wizardmon X, o Balmon X, o Belzebumon X, porém no nível acima do Mega a gente tem o Ogudomon X. O Belzebumon X, ele não tem um Blast Mode X, infelizmente, pelo menos até hoje, né? Ele sozinho já é incrível pra caramba, essa linha evolutiva é super legal, porém ele consegue se fundir com os outros Lords Demônios X, e eles formam o Ogudomon X. Então essa linha evolutiva fica bem legal também. Mas a gente continua. Próxima linha evolutiva é onde a gente tem o Boogiemon e o Felesmon no nível Champion e no nível perfeito, da linha evolutiva normal do Impmon. E, não sei se vocês sabem, mas antigamente não se tinha bem uma conexão, porque o Balmon não existia, por exemplo. Então certos Digimons como esses eram atribuídos pra linhas evolutivas do Impmon, né? Então eles têm certa conexão, eles são pequenos demônios, eles são Digimons das Trevas, o Boogiemon é o tipo do Digimon que prega peças nos outros, e o Felesmon é um demônio super poderoso e o estilo dele é meio parecido com o Belzebumon, então eles ficam bem legais nessa linha evolutiva também. Então é mais uma boa linha evolutiva pra ele, eu acho que ela fica super legal também, né? Continuando então, a gente tem a mesma linha evolutiva principal, porém no nível Champion a gente tem o Ice Devimon, no nível perfeito a gente tem o Skullsatamon. Essa linha evolutiva, por exemplo, se eu não me engano, é uma linha evolutiva que aparece em Digimon Masters Online. E graças a jogos como Digimon Masters Online, linhas evolutivas como essa acabam se tornando muito populares, principalmente pro Impimon, que no caso na época o Baomon não existia, como eu disse, o Wizardmon não tinha essa conexão, por exemplo. Então o Ice Devimon acabava sendo atribuído ao Impimon, porque o Devimon já era uma evolução que aparecia pro Pico Devimon, por exemplo. Daí a gente tem o Skullsatamon, que acaba sendo a evolução de Digimons como esses, e é um demônio das trevas super poderoso. Essa linha evolutiva é bem diferente, de certa forma, apesar de eles terem conexões e tudo mais. Porém, como eu disse, ela apareceu, por exemplo, em Digimon Masters, então muitas pessoas conheciam essa linha evolutiva. Mas a gente continua, galera. E dessa vez a gente vai pra linha evolutiva normal, porém o Digimon do nível acima do Mega é diferente. Porque, sim, o Belzebumon pode virar o Blast Mode, porém ele pode virar outros Digimons, como, por exemplo, nesse caso o Ogudomon normal, sem o X. Mais uma vez, fusão do Belzebumon com todos os outros Lords Demônios, surge o Ogudomon super chefe super poderoso das trevas e por aí vai. A próxima, então, é a mesma coisa, porém, no nível acima do Mega, nós temos o Neshamon, ou Nehamon, se você quiser pronunciar o nome dele assim, que é um Digimon recente, ele foi criado há pouco tempo atrás, que é um Digimon criado primeiramente para o jogo Digimon New Century. Ele é um Digimon Deus, ele é um Digimon que faz parte de um outro grupo, com habilidades muito incríveis e acessórios super poderosos. É uma fusão do Belzebumon com o Vulcanosmon dos Doze Deuses do Olimpo. Então, sim, é o outro Digimon acima do Mega que pode fazer essa linha evolutiva ficar diferente, muito incrível e por aí vai. Mas, continuando ainda, galera, agora a gente volta lá para o Belzebumon do Digimon Cross Wars. Por quê? Porque aquele Belzebumon, por ter participado do Digimon Cross Wars, do Digimon Fusion, ele tem várias fusões que ele fez. Eu vou mostrar apenas algumas delas aqui para vocês, como, por exemplo, essa, que é com a Nervamon. Então, quando a Nervamon se funde com o Belzebumon de Digimon Cross Wars, surge essa forma diferente da Nervamon com os acessórios do Belzebumon. E ela meio que conta com uma evolução acima do Mega aqui, porque é uma fusão desse Belzebumon, que é a evolução dessa linha evolutiva. E a gente continua, a gente tem agora o Shoutimon X4B. Esse Shoutimon X4B, do Cross Wars, mais uma vez, é uma fusão de vários Digimons diferentes com o Shoutimon, e esse B vem, literalmente, do nome do Belzebumon. Ele parece um centauro, porque partes do corpo do Belzebumon se uniram a ele e fizeram ele ficar com o corpo dessa forma. Inclusive, a arma do Belzebumon faz parte do corpo, ele tem ataques graças a isso. E sim, é uma transformação para o Belzebumon também. Em seguida, uma bem parecida, que é, literalmente, o Shoutimon X5B, que é a mesma coisa do X4B, porém é o X5 dessa vez, quer dizer que tem mais um Digimon na fusão, porém o Belzebumon está aí envolvido na fusão, então, partes do corpo dele estão aí. E, mais uma vez, galera, mesmo que seja um Digimon que, às vezes, ele não parece ser do nível Mega, não parece ser do nível Assemble do Mega, isso não faz tanta diferença, porque ele é, sim, uma transformação para o Belzebumon, que é a evolução de toda essa linha evolutiva. Mas, então, essas eram todas as linhas evolutivas que eu queria mostrar para vocês do Impimon. E, mais uma vez, galera, Digimon é assim, tem um monte de linhas evolutivas possíveis e diferentes para os Digimons. Isso é normal. Basicamente, possibilidades infinitas para evoluções. Só quero mostrar para vocês possibilidades de linhas evolutivas para Digimons, como, no caso, o Impimon. Tem várias muito legais, que, inclusive, já apareceram, e de várias maneiras diferentes, da franquia Digimon. Jogos de videogame, animes, mangás, por aí vai. Espero que vocês tenham gostado. Então, eu vou pedir que vocês deixem aí, nos comentários, o que vocês acharam de cada uma dessas linhas evolutivas. se vocês têm linhas evolutivas favoritas para o Impimon. Qual foi a primeira linha evolutiva do Impimon que você viu? Qual é aquela que você acha que, hoje, fica melhor para o Impimon? Deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Eu aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Do vídeo de dias escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho